Jojo Toddynho. Que tiro foi esse? Ela tem um novo namorado. Nós mostramos aqui em primeira mão na semana passada que é um jogador de futebol, que tá jogando o Paulistão, agora tá parado. O problema é que uma modelo apareceu dizendo que ela, modelo, é a namorada do jogador. É, Goutinho, mas muita coisa mudou. Muita coisa mudou? Desde de manhã. No momento que a gente tava na reunião, nossa reunião de pauta, a Jojo estava namorando. Agora, às 15h09 da tarde, tudo mudou. Veja só esse barraco, esse babado. Uma modelo brasileira que mora na Itália, mas agora nesse momento tá passando a quarentena aqui no Brasil, descobriu que o namorado dela, que é esse que tá com a Jojo, esse jogador, ela descobriu que o namorado dela tá com a Jojo Toddynho. Essa modelo chama Cristina Mendonça, ela disse que ela e o jogador Polidoro Júnior, do São Caetano, estão juntos há anos aí. É essa? É essa a modelo. Já terminaram, já voltaram, mas ela falou, como assim ele tá com a Jojo? Ele tá comigo também. E olha o que ela falou pro jornal O Dia, lá pra coluna da Fábia. No dia em que o jogador anunciou o namoro com a Jojo, a modelo contou pro jornal, que ele tinha dormido com ela no dia anterior. Você tá brincando com a Polidoro. Aí essa Cristina garante que ela não é lã, que ela tem fotos, áudios e mensagens gravadas pra provar. E ainda falou que a Jojo não tem culpa, que o safado da história é o jogador. É o Polidoro? Ele negou tudo, fez um boletim de ocorrência contra ela, dizendo, não estou mais com ela. Ele foi na delegacia? Foi, ele teve coragem de fazer um B.O. Agora deixa eu te contar o pior dessa história. A Jojo se irritou e acabou de anunciar que tá solteira. Sábado, Jojo tinha feito um vídeo falando que tava com ele. Hoje, Jojo, depois que saiu essa história, se irritou e falou que tá solteira. Entendeu? Olha essa história. Questão de horas, Jojo... Poxa, eu até vi o vídeo dela falando que tava namorando. Não, já não tá mais. Perdeu a polônia! Aquilo foi de manhã. Agora, três da tarde já mudou, Jojo já se quitou, já terminou com o rapaz. Agora, Jojo, duas situações. Se o Polidoro... Não tá mais com a moça? Não tá mais com a moça, tá namorando com você, você vai terminar só por causa que vazou tudo isso daí? Se você gosta, fica com o rapaz. Agora, se a moça mandou provas de que estava com ele depois que ele assumiu um namoro, aí pula fora que não é amor. O que que é, Teletubbies? Não é amor! É amor! É amor! Cilada! Cilada! Ô, Lombardi, a Jojo tá louquinha pra se apaixonar, pra casar, ter filhos. A Jojo, ela tava com um jogador de futebol aí, que tá começando a fazer sucesso, o Polidoro, só que aí apareceu uma modelo dizendo que ela é a namorada do Polidoro e não a Jojo. Bora, Lombi! E agora, Lombi? A Jojo quer... Ela quer exclusividade, né, cara? Agora, a Jojo, ela não quer dividir ninguém. Se a moça falou que tem prova, tem tudo, pô, parabéns. Agora, a Jojo não precisa ficar triste, não. Ela deu um tiro só na vida e mudou completamente a vida dela. Ela ficou até melhor mais. Que pesada! Em outras palavras, gente, o Lombardi quis dizer que ela só tem essa música. Gente, a Jojo tá assistindo a gente hoje, que ela falou, pô, esse pessoal é bacana, vocês vêm agora. Mas, gente, eu não tenho nada contra a Jojo, eu acho ela super engraçada. Só que ela fica irritada, que eu sei que a gente fala que ela só tem essa música, mas a que tem mais, que fez sucesso que nem essa. Então, vamos lá. O programa tá bom hoje, né? Tá bom hoje o programa.